Fala, povo bonito! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje a gente tá trazendo aqui mais um vídeo de react, só que de react de canais do YouTube. Então, hoje a gente vai reagir a um vídeo do Player Solo. E o título do vídeo é Os 10 Comandantes de Yoko Mais Poderosos de One Piece. Então, enfim, vamos ver o que ele vai falar nesse vídeo deles. Enfim, particularmente, eu sou fanzaço de One Piece. Não tô indo pra falar de One Piece, que é difícil, né? De One Piece. E, enfim, eu sou muito fã. Teve uma época que eu tava viciadaço. O anime, na época, ele tava lá na base dos seus 500, 600 episódios. Não, logo depois da Guerra dos Melhores, que é 400 e pouco, 500. Eu não lembro direito qual que era a contagem de episódio certo. Eu lembro que eu assisti quatro vezes, quatro vezes, do primeiro até a Guerra dos Melhores. Eu era muito viciado em One Piece. Eu era muito viciado em One Piece. Eu assisti ele todo, eu minto. Eu devo ter parado no episódio, sei lá, 900 ou umas quebradas por aí. Eu não cheguei a terminar ele ainda. Por enquanto, eu tive que dar uma pausa. Eu tava sem tempo pra poder, enfim, assistir e tudo mais. E eu li o mangá inteirinho, mas o mangá, eu lembro, o mangá deve ter, porque deve ter uns 3, 4 meses que eu não leio mais. Então, eu tô mais à frente no mangá do que no anime em si. No mangá, sem dar spoiler, assim, muito por alto, só vou falar rapidão, assim, a parte que eu parei. Aí, quem ainda tiver lido, beleza, quem ainda tiver, amém. Eu parei na parte do mangá, quando junta a Big Mom e o Kaido, quando os dois se juntam lá. Aí eu não vou dar mais spoiler, não. Beleza, mas eu tô nessa parte do mangá. E, nossa, é muito louco, velho. Eu comprei uma coleção de anime, ó, de anime, de action figure de One Piece. Eu tenho até lá em cima, ali, se vocês repararem, no meu vídeo react, vocês devem ver no fundo, vocês devem conseguir ver, mas é um pouco melhor deles. Eu lembro que foi muito doido, eu lembro que foi uma promoção da hora que eu comprei na AliExpress. Não foi nem a propaganda nem por rima, não. É só assentando mesmo. Eu lembro que eu fiquei tão viciado, que era, nossa, top demais. Aí, infelizmente, tem um tempinho que eu não assisto, mas é muita hora. Agora, vamos ver o que eles vão falar aqui dos 10 comandantes de Yonkou, os mais poderosos de One Piece. Vamos ver o que ele vai falar aqui nesse vídeo aqui. Vamos ver se ele cita alguma coisa. Vamos começar. Vamos embora. Aí, qual o seu comandante preferido? O que ele fala no vídeo? Deixa eu colocar um fone aqui. Vamos lá, gente, deixa lá, se esqueci de falar, deixa o like aqui no canal, se inscreve no canal, vamos tentar chegar a 1K aqui no canal. Nossa, isso vai ajudar demais. Vamos dar um up aí no canal. Comenta aqui embaixo também, sugestões de vídeos, de animes. Mas o Marco, o Marco era da hora. Nossa, o Marco era muito foda. Eu gostava dele demais. Oh, muito louco. Nossa, o Marco passou a trabalhar como médico. A Guerra dos Melhores, mano. Derrepia isso. Nossa senhora, derrepia. Muito top. O Marco é um dos piratas mais fortes do mundo em seu tempo de atividade, como visto em Marinha Forte. Quando ele não foi afetado pelo Raquel do Shanks, e o Atomismo estava em um nível de combate similar até mesmo dos Almirantes. Além disso, o Marco também é muito experiente, estando na tripulação de Barba Branca. O Barba Grande, que não quis se tornar o pirata mais só para pegar o One Piece, né? Porque ele era... Oh! Pop, viu? Agora esse Titch, eu tenho... Ai, vou desse maluco, mano. Oh, maluco de uma égua. Oh, era muito doida, né? Eu sou uma massa do Marco. Oh, Marinha Forte. Saudades. Doi demais, velho. Doi demais. Mais um e temos o Ben Beckman. O primeiro imediato do bando dos piratas do Ruivo. Pode crer. Só que eu não vi muita coisa dele. Os homens mais poderosos vistos em One Piece. Uma vez que ele ostenta o cargo de mais alto nível no bando dos Shanks, que é um dos maiores piratas de todos. Ainda não consegui ver todo o potencial do bando dos Shanks, pra mim. Ben Beckman é o homem mais inteligente de todo o Ash Blue, sendo possivelmente um dos mais inteligentes do mundo todo também. E o Ben Beckman nunca foi visto efetivamente em grandes combates, mas ele fica capaz de estar com o Zaraão, que eu nunca vi em ele muito no combate. Que certamente está imbuída com o seu haki. O Kizaru até mesmo escolheu não enfrentar o Ben Beckman, mesmo tendo enfrentado o Marco. Eita! O cara é bruto, então, hein? Vixe! Botou moral, hein? Mais um e temos o Shiryu da Chuva. O Shiryu da Chuva foi o carcereiro-chefe... É, eu lembro desse maluco na época de Impeldown, né? ...pela sua violência excessiva com os prisioneiros. E devido ao tomulto causado pelo Luffy, a chegada de barba negra... Ele foi temporariamente liberado para ajudar a acabar com o Botinho, mas ao invés de lidar com os prisioneiros... O Barba Negra, mano, esse Kizaru é muito, muito zoado no Guadalupe, né? Sacanagem. Não só, não, não, ainda mais pela questão do Ace, mas também do... O Shiryu é tão poderoso quanto... Ah, sei lá, ele tá no Barba Negra, mano, porra... Que maluco... Mano... O pior bando pra mim, né? ...o somente os mais perigosos criminosos... É, o filho da mãe pegou... Ó, derropeu... Né, teve problema lá com o Mães... ...e... ...pegou a... Mano, me põe a abração... Filho da Mãe... O Moria... Esse Moria pra mim é o mais estranho que existe, mano, credo... Bicho muito... Ele é muito esquisito, credo... Mais um item, o Charlotte Katakuri... Esse é brotão mesmo, a luta dele com o Lu foi muito louco... Foi muito top, gostei... Hum, cara... É... Esse era cabulosão... Esse era foda... Eu lembro da recompensa dele, era bizarra, né? Só perde pra sua mãe... Sua recompensa é extremamente alta... Chegando a 1 bilhão e 57 milhões de reais... 1 bilhão, eu lembro que batia de frente com o Lu foi, né? O governo mundial vê ele como bastante perigoso... Mesmo que a Pony Bag da pior geração... Considera ele uma ameaça monstruosa... E de acordo com seus colegas de tripulação... Ele é o mais forte dos três comodantes doces... Sendo que mesmo quando ele era uma criança... Sua força foi comparada com a de o monstro... É, eu lembro da luta dele com o Lu foi muito louco... Nossa, foi muito top... ...e ele nunca tinha perdido uma única batalha louca de sua vida... E a sua invencibilidade foi descrita pelo Ovin como lendária... Isso foi muito top, nossa senhora... Nossa, o Lu foi muito massa, gente... É muito massa... Próximo temos o King... O King do Incêndio é um dos All Stars dos Piratas das Esperas... Sendo também uma das três calamidades... Que são os homens considerados... Com o braço direito do Yon com Kaido... Não lembro dele... Não lembro dele... É... Não, eu vi muito pouco dele, é... Eu vi muito pouco dele no anime... E tipo, eu nem lembrava de ele ser... E por falar nisso... Assim como os outros membros dos Piratas das Esperas... Ele consumiu sua Comanomia do tipo Zoan... Mais precisamente a Ryu Ryu no Mi... Modelo Pitranodonte... Uma Comanomia do tipo Zoan ancestral... Que permite que ele se transforme em um Pitranodonte... É, e é uma Zoan ainda, né... Nem é uma Logia, né... História que a Logia é mais forte, né... Como quando ele derrubou o gigantesco navio Queen Mama da Big Mom... É... Na hora... Eu vi bem pouco dele, então... Não consigo nem... Ao pai do Zoan... O caçador é o atirador da poderosa tripulação dos Piratas do Ruivo... Serão um dos melhores amigos do Shanks... Não vi muita coisa dele também... Mas parece ser muito top, né... Quando ele tá no bando do Shanks... É... É... Quando o Shanks está procurando possíveis tripulantes... Ele procurou o Yasopp... Que já havia se destacado... O Yasopp é possivelmente o melhor atirador de todo mundo de One Piece... Sendo que ele mesmo afirma... Ser capaz de atirar na antena de uma formiga a 30 metros... Nossa Senhora... É... A terceira divisão dos Piratas do Barba Branca... Somente por isso dava a ter noção de sua força... Porém, mais que isso... O Jozo era um dos membros mais poderosos... É... Um dos capitães, né... Muito top também... Um nível de poder... Próxima do Yonko... E durante a guerra de Mariana Ford... O Jozo se mostrou poderoso o suficiente... Para lutar em pé de igualdade... Contra um mirante... Cetibukai e diversos marinheiros... E além de sua defesa... Todo diamante, né... Nossa Senhora... Ele tá bem forte pra caramba... Nossa Senhora... Ele também tem uma imensa força bruta... Com a parada dos gigantes da Mariana... Pô... Se esse pessoal remanescente... Esses comandantes aí... Do Barba Branca... Se juntasse... Tipo aquela força de aliança... Mesmo não querendo... Acabou juntando, né... Ia ser muito louco... Não... Eu fico imaginando... No futuro, né... Porque teve Mariana Ford... Você lembra a quantidade de aliados... Que o Barba Branca teve, né... Apareceu... Imagina o Luffy... Na hora que ele estourar... Uma treta sinistra mesmo... O quão de gente vai aparecendo isso aí... Mano... Muito louco... Nossa Senhora... Muito nossa Senhora... Essa luta... Esse eu não lembro... Não lembro dele... Assim... Eu lembro dele... Mas eu não lembro dele em luta... Entendeu... Em ação assim... Sinceramente eu não lembro... Não lembro... Nossa Senhora... Eu não lembro... Eu não lembro... Sinceramente eu não lembro... Justamente ao parar o ataque do Luffy... E ele parece ter um certo nível de resistência... Até ele comentar uma surta a Big Mom... Que é uma Yonkong... Nossa Senhora... Mas tá aí... Ele colocou na Big Mom... Poderoso golpe em sua cabeça... Que foi forte o suficiente... Para ela reclamar de dor... E recuperar sua memória... Eita... Um feito que é impressionante... Devido a alto nível de resistência... Que a Big Mom tem mostrado... Durante a série... Assim como os demais piratas... Do bando do Kaido... Nossa... Deus é mais... E ele ingeriu mais precisamente... A Ryu... Cabuloso... Luquinhos... Comendo com isso... Comendo com isso... Comendo com eles... Mas por ser um dos oficiais... Do Yonkong Shanks... É, só de estar no Shanks... Comendo com o Shanks... É... É brutal... Oh, teleporte e velocidade... Eu não sabia... Eu não lembrava disso... Ah... Esse também era forte pra caramba também. E pra finalizar nessa lista... Temos o Charlotte Cracker. Na tribulação da Big Mom. Eu lembro disso. Esse também era forte pra caramba também. O meu braço, o Charlotte Cracker. E é o 14º filho da família Charlotte. Ministros de Biscoitos em TotorAnd. Ele governa a elepiscoito, e também ele? O dos três generais doces inspiradas da Big Mom. Seu poder influente da Big Mom... Mas ainda gosto mais do outro lá que eu tô com a loupe. Porque o Sônom Dele que apareceu aí agora também. É. 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 É, tem uns personagens bem fodas em lampes, né? Sim, são bem vilawars. Nossa! Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo e eu peço para vocês comentarem aqui embaixo de stories de vídeos e que a gente possa reagir de animes também, sério, filmo, o que vocês acharam interessante é que eu faço um filtro e uma punha latão aí, vejo que o pessoal mais comentou aí. É isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficar até o final, até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado e se vê no próximo vídeo. Até mais.